A gente já começa a ver aí, na verdade ontem mesmo eu já tava vendo o aumento aí na bomba, você vê o litro da gasolina, eu tô falando por base, por exemplo, ali ó, o litro da gasolina tá R$ 5,79. Só que é o óleo da gasolina, que eu não sei muito dela não, porque o meu carro não vê gasolina tem tempo, viu? Com esses sucessivos aumentos aí, inclusive no álcool também, meu veículo só vê etanol há bastante tempo. O etanol você acha aí até quase chegando a R$ 4,00. E o Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, já virou a figurinha carimbada aqui com a gente, né Márcio? A gente tá sempre falando, eu já perdi as contas de quantas vezes já te entrevistei pra falar sobre aumento colocado aí pela Petrobras. Gasolina, diesel, gás de cozinha, a sua área, né? A gasolina e o diesel. Quanto que fica lá saindo deles? Quanto que vocês vão repassar e já estão repassando de aumento para o consumidor, para nós, o final da cadeia? Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos que nos assistem. Nós temos visto assim, a gasolina, ela sai da refinaria a R$ 2,20 alguma coisa, R$ 2,27 aproximadamente, né? E chega pro consumidor final a R$ 5,79 aqui nesse posto, por exemplo. Nós temos preços variados na cidade, mas aqui tá esse preço. E o posto também tem comprado mais caro, né? Nós temos comprado hoje a gasolina em torno de R$ 5,15, R$ 5,20, né? É o preço que o posto paga pro combustível. Então, esses aumentos, esses aumentos, essa sequência de aumentos, também é muito ruim pro dono do posto, muito ruim pro consumidor e pra toda a sociedade. Que mesmo quem não utiliza o seu veículo, sofre as consequências do preço do combustível, que incide em todos os demais produtos por causa do transporte. Nós já estamos aqui no dia 2 de março. Foram 60 dias no ano até agora, 2021. Quantos aumentos a Petrobras já repassou? É, foram 5 aumentos na gasolina e 4 no diesel. Totalizando 44% de aumento na gasolina. Branquinho. 37% no diesel. Um absurdo em relação à inflação anual nossa, que gira em torno de 4, entre 4 e 5%. Olá, Aris, pergunta no estúdio. É, a gente sabe que o Marcio, o dono do posto, às vezes é só a ponta do problema, né? É, a gasolina, fala esse negócio de dólar, mercado internacional. E o etanol que é produzido ali em Itapaci, Rio Verde, Santa Helena, por que que ele sobe junto? É a mesma dúvida que eu tenho, Lóris. Inclusive, ontem à noite eu tava me perguntando isso. Marcio, a gasolina, o diesel é Petrobras, né? Que inclusive mantém, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, mantém um monopólio de mercado. E o etanol, o álcool, por que que ele sobe junto? Subiu a gasolina, sobe o álcool junto. Da mesma forma, o etanol tem subido na indústria, né? Os postos têm adquirido o etanol mais caro a cada dia. A única diferença é porque a Petrobras, como você mesmo diz, é um monopólio, um oligopólio, ela anuncia isso, né? A imprensa e a toda a população. O etanol, como nós temos várias destilarias de etanol, de álcool, elas não anunciam isso de uma forma estruturada como a Petrobras. Mas os aumentos acontecem constantemente. A justificativa que eles nos dão é que o autoconsumo, que agora o consumidor, como você mesmo disse, né? Só utiliza o etanol porque ficou mais acessível, mesmo ele encarecendo, está compensando para o consumidor. Então o consumo aumentou e também a produção, nós estamos em entre safras. São duas coincidências que afetam o preço. Obrigado, Márcio, sempre trazendo aí, resolvendo, elucidando essas questões. Complicado, né, Lóris? Eu já não sei mais o que eu faço. Eu que venho lá de Trindade todo dia, menino, velho. Quando passo no posto, quase que me dá uma depressão. Ô, Lóris. Eu já não sei mais.